Foi assim, os soldados do 32º Batalhão de Infantaria Motorizada quem abriu o desfile cívico no bairro de Correias. Hoje nós vamos ter 18 escolas e bandas desfilando e abrindo o primeiro dia dos 7 dias de alegria. A primeira escola a desfilar foi o SEI Castelo São Manuel, composta por crianças de até 5 anos de idade. Para incentivar os pequenos, o tema escolhido pela instituição foi a preservação do meio ambiente. A gente vai estar trabalhando o meio ambiente, que é o que está em alta agora, a preservação. E junto com o tema que eles deram para a gente, verás que o filho teu não foge da luta, a gente colocou que a nossa luta é pelo meio ambiente, conscientizar as crianças desde pequeno, a educação infantil que é muito importante. Alunos do Centro Educacional Barreto Moura homenagearam a escritora brasileira Cecília Meirelles. Agora o Centro Educacional Barreto Moura, professor Medellos. Como ressalta o secretário William Campos, até o dia 7 muitas escolas ainda participarão da Semana da Pátria. Venha ver, venha participar dos outros dias. Amanhã vai ser a posse, no sábado na Alta Independência, no domingo em Cascatinha, e assim vai. O dia da Independência é o dia da Libertação, e a Libertação é a Educação. Sem essa, a Senhora da Glória foi construída no ano de 2010.